FANTASTICO DE VOLTA CANAL OF FIFATRADE CHANNEL EA SPORTS FC 24 NA AREA YOUTEMATING JA AVISO LOGO TA CHEGANDO AGORA É NOVO INSCREVA-SE RUMA 100 MIL INSCRITOS AQUI NO SEU MELHOR MAIOR E MAIS COMPLETO CANAL DE TRADE DO SEU YOUTEMATING 100% GRATUITO DEIXA SEU LIKE GOSTEM E JOINHO E DEDINHO PARA CIMA CLARO MANA UM ADD PARA MIM LÁ NO WHATSAPP QUE EU TE ADICIONO E CLARO MANDA LÁ UM SEGUIR LÁ NO NOSSO INSTAGRAM LÁ E COMPLEMENTOS TÁ TENDO TEMPO EU POSSO LÁ COMPLEMENTOS ALTO BAIXO MÉDIO RISCO LÁ DICAS QUE NÓS RECEBEMOS E POSTAMOS LÁ PARA VOCÊS TENTAREM FAZER CLARO SEUS INVESTIMENTOS LÁ DE FORMA COMPLEMENTAR AQUI OS NOSSOS VÍDEO COMPLEMENTOS TUDO 100% GRATUITO TÁ SÓ QUE TEM QUE TAR INSCRITO AQUI NO YOUTUBE PARA NÃO PERDER LÁ OS COMPLEMENTOS TÁ AGORA NESTE VÍDEO AQUI PESSOAL DOIS DOIS FILTROS FÁCEIS PARA QUALQUER UM FAZER EM Ó MOMENTO VAI NO MOMENTOS TÁ DOTS BELEZA LIGA A PRIMEIRA LIGA QUE EU VOU MOSTRAR PARA VOCÊS AQUI PESSOAL EU VOU MOSTRAR Ó ERA ESSA MAS VOU NESSA AQUI TÁ SÃO AS DUAS MAS VOU COMEÇAR NESSA AQUI É BELEZA LIGA F SÓ ISSO PESSOAL Ó AQUI NÓS TEMOS NO MINIMO DUAS OPÇÕES AS MAIS BARATOS QUE PODEM CAIR AQUI É ESTA DAQUI E ESTA NÃO ESTA NÃO AGORA AQUELA LÁ E OPA E ESTA DAQUI ESTA É A QUE MAIS SAI TÁ PESSOAL GERALMENTE CAI AQUI 18 MIL 19 MIL EU LANÇO 22 TÁ DA PRA VENDER AQUI PODE SER QUE MAIS A FRENTE ELA VENDA ATÉ MAIS CARO CLARO UNS 24 NO MINIMO TÁ TÃO AQUI NO MINIMO ELA TÁ 22 SE CAIR AQUELA OUTRA LÁ QUE ESTA DAQUI Ó DEIXO SÓ COLOCAR AQUI PRA VOCÊS QUE ESTA DAQUI Ó ELA TÁ AQUI MAIS O MENOS Ó TA VENDO A 25 VENDENDO NÉ 24 E POUCO MAS É ISSO ESTA FAIXA AQUI TÁ ELA TÁ UM POUQUINHO MAIS CARA EM RELAÇÃO ESTA DAQUI Ó TÁ BELEZA ESTA É A MAIS BARATINHO QUE PODE CAIR LÁ Ó TÃO DANDO UM LANÇO DE 21 ESTA DAQUI É 22 21 750 TÃO VAMOS FAZER O FILTRO AQUI PESSOAL QUAL É O FILTRO ENTÃO JÁ TEMOS DUAS LÁ QUE PODEM TÁ PRÓXIMA DOS 22 23 24 TÃO MANO Ó QUALQUI MA CAIR ABAIXO DE 20 JÁ TÁ BACANA QUALQUER UMA TÁ E SNIPO JÁ TÁ NO LUGRO ESSE É O FILTRO VAMOS VER AQUI Ó O MAIS BARATO VAMOS VER 21 NÃO TEM 21 E 500 NÃO 22 22 PESSOAL ENTÃO ESTA DAQUI TEM BASTANTE 22 DA UMA OLHAR NOS LANÇOS VEM Ó 11 AI CÊ VEM AQUI Ó COLOCA AQUI 18 OU 17 500 OU 18 500 UMA DIFERENCIA DE 2 MIL COINS TÁ PAGENTE VENDER 18 NÃO 19 20 PRONTO PORQUE AENTE VAI VENDER POR 22 ENTÃO PAROU ALI TÁ PESSOAL PAROU NOS 20 SE TIVER 23 AI CÊ DA ATÉ O 21 TÁ PRA VENDER POR 23 E POR AI VAI DIFERENCIA DE 2 MIL COINS JÁ TÁ NO LUGRO AQUI NESSA FAIXA DE PREÇO Ó TEM QUE TEM VÁRIOS LANCES BARATOS AQUI PESSOAL DÁ PARA VOCÊ VENCER MUITOS LANÇES TÁ TÃO Ó 21 NÃO TEM Ó VAMOS VER AQUI NO FINALZÃO Ó 21 E 500 CAIU 21 Ó 20 Aqui PESSOAL DÁ PARA COMPRAR VENDER 22 ENTÃO DE 20 PRA BAIXO QUALQUER UMA CÊ TÁ NO LUGRO TÁ SE CAIR DA OUTRA AQUI 20 CÊ VAI COMPRAR E AI CÊ VAI VER QUANTO QUE LA TÁ GERALMENTE 24 MIL PRA MAIS TÁ E AI BELEZA AQUI PESSO Ó 21 Aqui eu nem preciso sair Pra elas aparecerem aqui Tá vendo ó Eu nem preciso sair Pra fazer o O SNIPE LÁ POR FORA Pra aparecer a carta aqui Então ó Só tô atualizando Veja ó Atualizando Dá uma olhada Dá uma olhada Aqui eu tô no Bom Xbox X e B Tá E no Play é Quadrado e Círculo Só vai ficar aqui ó Tá bom ó Atualizando Perfeito Ó lá Saindo e voltando Saindo e voltando Por enquanto Nesse momento Não apareceram Nenhuma Não apareceu Nenhuma Agora Pra atualizar Pra mostrar pra vocês Que realmente É Tá atualizando aqui Tá É porque Normal né Vamos ver aqui ó Ó Tem um lance de 15 Eu não vou mexer Ó Tá vendo ó Caiu agora Tá Nem precisei sair Caiu de 20 Ó Mais uma 21 Caiu de ó Tá vendo que tá marcado aqui Comprar Caiu ali pessoal ó Rapidamente eu consigo comprar Tá De 20 pra baixo Ó lá Mais uma Tá vendo ó 21 Tá melhorando Caiu de 20 Eu vou comprar E já vou lançar 22 Tá saindo muito nos packs Ou você vem por aqui Tá pessoal Aqui Geralmente dá muito Ó 20 Ó lá Acabou Uh mano ó Caiu essa daqui cara Você consegue vender ela aqui Mais ou menos Os 25 Ó lá Estão dando lance Lance de 12 Coloca lá Os 20 mil Tá Dando lance 24 mil 25 mil Essa daqui tá vendendo Tá Então ó Tendo agilidade Você vai comprar E vai vender Mesma coisa pessoal Mesmo raciocínio Nesta liga aqui Tá Então aqui nós temos Algumas Boas opções Que dá pra fazer O mesmo Ó 18 Essa daqui tá uns 22 24 Hein mano Muito bom Então conseguiu Sempre é bom Pegar aqui ó E anotando né Qual carta é Anota lá Coloca o valor Essa daqui não É um pouco mais caro E tal Mas ó Anota né Tá vendo 20 Interessante Vai anotando lá Tá bom A orelha Que mais sai ali Então essa daqui ó Sai direto Então vamos ver a mais barato Aqui Dessa Dessa ali Então vamos aqui ó 13 Não 15 Opa Beleza O like subindo aí Show de boa Ó 17 Não 18 18 19 Ó 19 Ó Ó Tá vendo ó 19 Mano São cartas que podem vender sim 21 Mais pra frente Tá Neste momento aqui Como que tá Vamos ver se elas estão aqui 19 500 Ó 19 500 Caiu uma só Então não tá 19 500 Tá mais Tá mais Então vamos colocar pra mais aqui Opa Beleza Ó Bom 19 700 19 500 Acho que 19 500 Tá pessoal O mínimo aqui ó É isso mesmo ó 19 500 Ó Tá vendo ó Então se cair aqui pessoal Vamos supor 18 Eu lanço 20 Tá Embora tenha bastante ali Eu posso lançar 20 Pra vender Tá Então claro Não vai vender na hora Na hora Qual que é o valor 19 19 500 Tá Então caiu aqui 16 17 É uma carta que tem 11 e pouco aqui pessoal No mercado Então 12 dá pra comprar 15 dá pra comprar 18 É o que mais sai né Sai bastante ainda mais nessa liga aqui Mas você consegue aí É vender Se não no momento Tenta lançar E deixa lançado né Faz o tal Tá vendo Atualizou ó 19 A outra lá vendeu 19 500 Caiu uma de 19 Tá Então eu tô atualizando aqui ó Caiu uma boa Opa Já dá pra comprar Tá bom Pessoal Filtros Bem interessantes Tá Tendo dúvida Vai anotando aqui nos comentários E a gente vai tirando as dúvidas Ó Aqui ó É Relação aí do vídeo anterior Tá pessoal Os especiais Lembra que eu comprei lá Diferença de 2 mil coins Tá Passamos do vídeo anterior Aqui também Vídeo anterior Tá valendo agora Não sei Isso aqui é vídeo anterior Tem que fazer o filtro pra ver Tá Aí vem ó 3 mil nela Muito bom ó Isso aqui foi 400 Pessoal Quem viu o vídeo anterior aí ó Show de bola Mesma coisa 400 500 Tá Essa daqui é o terceiro É o segundo vídeo que dá certo Ó Então Bom ficar de olho nessas cartas aí Ó lá Interessante Tá E aí veio ó Aqui lembra comprando ó 600 pra baixo 450 250 Aqui também né Dessa liga né Dessa liga hein Dessa liga É a 10 mil Esse aqui ó Achou né Mas tá no limite Dez mil E aí vai os estádios bons Vou fazer um vídeo só de estádio depois tá É Pratas Interessantes Interessantes Vai lá Vai lá Faz o filtro Vai valer a pena É isso aí pessoal Fantástico Espero que vocês consigam bons lucros aqui Com essas dicas Espero também que vocês estejam Inscritos aqui no canal Rumo a 100 mil inscritos Faltam poucos né Faltam mil Não 800 900 Por aí Então já vai se inscrevendo Que vai ajudar Muitão Abraço Tchau